Todos os anos, milhares de jovens brasileiros estudam para tentar entrar em uma boa universidade. Mas você já parou para pensar quais são as melhores universidades do Brasil? Nesse vídeo você vai descobrir quais são as 5 melhores universidades do país. E em segundo lugar está a Universidade Estadual de Campinas, também conhecida como Unicamp. Fundada em 1966 e mantida pelo governo do estado de São Paulo, a universidade conta com aproximadamente 34 mil alunos matriculados em 66 cursos de graduação e 153 programas de pós-graduação. Além da cidade de Campinas, as instalações da Unicamp se estendem aos municípios de Piracicaba e Limeira, onde possui mais dois colégios técnicos com mais de 3 mil alunos. A Unicamp é a universidade pública brasileira com maior índice de alunos na pós-graduação, com quase 50% de seus alunos, que corresponde a aproximadamente 12% de todas as teses de mestrado e doutorado em desenvolvimento no Brasil, formando todos os anos cerca de 800 doutores. Mas o grande destaque desta instituição está em pesquisa e inovação. A Unicamp é responsável por 8% de toda a pesquisa acadêmica realizada no Brasil. E o valor do orçamento de 2019 para bancar todas as despesas da Unicamp foi mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. E a Unicamp é tão forte em pesquisa e inovação que ela é a segunda maior organização de pesquisa do país, atrás somente da estatal Petrobras.